Olá a todos! Nesse vídeo eu vou falar sobre o INSIT, que é a pregabalina da APSEN, do laboratório APSEN. Então, para que a gente usa a pregabalina dentro da psiquiatria? Então vamos lá! A pregabalina é um anticonvulsivante. Então, ela pode ser usada em alguns casos no tratamento da epilepsia, como tratamento adjuvante. Mas assim, a principal indicação do uso de pregabalina é caso de dor. Então, quem tem dor neuropática, dor crônica, pode ter melhora com o uso de pregabalina. Uma outra indicação, que também envolve quase dor, é a fibromialgia. Fibromialgia, quem tem sabe que é uma doença que causa bastante dor no corpo. E aí, um dos medicamentos aprovados para o tratamento da fibromialgia é a pregabalina. Mas eu queria falar uma outra coisa que talvez vocês não saibam. A pregabalina também é um remédio que pode ser utilizado no tratamento dos quadros de ansiedade. Então, o segredo é a dosagem. Por quê? Porque a pregabalina, no caso do tratamento de ansiedade, o que os estudos mostram é que a melhora da ansiedade costuma vir com doses maiores de pregabalina. Então, geralmente, no caso de fibromialgia, o paciente toma 75mg de manhã e 75mg de noite, que daria 150mg. Muitas vezes, começa com essa dosagem. Se você toma pregabalina, deixa aqui escrito se você usar essa dosagem. Nos casos de ansiedade, a dose tem que ser maior. Então, tem que chegar em torno de 300mg por dia, ou 450mg por dia, ou 600mg por dia. Então, percebam que são doses altas e nem todo mundo tolera. Por quê? Porque os principais efeitos colaterais do pregabalina são sonolência, tontura, visão borrada. Alguns pacientes reclamam de ganho de peso. Então, às vezes, no tratamento da ansiedade, com o aumento da dosagem, a pessoa não tolera o remédio. Mas, alguns pacientes falam que não sentem sono, que não sentem efeitos colaterais, eles gostam do pregabalina. E aí, a gente consegue aumentar até doses que são efetivas para o tratamento de ansiedade. Eu já tive pacientes que a gente fez isso e deu certo. Isso pode ser feito em imunoterapia, ou seja, só a pregabalina, ou num tratamento adjuvante, combinado com um outro remédio para a ansiedade. Por exemplo, sertralina. Então, sertralina e pregabalina, isso pode ser feito também. Então, essas são as principais indicações e doses e uso da pregabalina. Dor, fibromialgia e ansiedade. A dosagem mais baixa inicial, 75mg de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas. A gente acaba usando para dor, pode aumentar em alguns casos. E para a ansiedade, geralmente precisa de doses mais altas. E aí, você usa o Insite? Você usa pregabalina? Deixe nos comentários qual é o seu relato, sua experiência. Porque isso ajuda outras pessoas a buscarem ajuda, buscarem tratamento. E assim, a gente vai fortalecendo essa nossa comunidade. Porque ela está crescendo. E é muito legal ver que um está ajudando o outro. E está ficando uma comunidade muito legal. Então, bem-vindos, se você não conhece. Bem-vindos à nossa comunidade. Abraço e até o próximo vídeo. E assim, vamos lá.